Jotinha Divulgações 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 Nunca pouquinho assim, não vai ser e 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 não vai Quando ela entrou no salão Eu parei pra ventão Se eu se enganei como sou Se eu me engano, tô sem olhar No salão eu perguntei Ela começou a declarar Agora que eu encontrei Ela começou a dançar Quando ela entrou no salão Eu parei pra ventão Se eu se enganei como sou Se eu me engano, tô sem olhar No salão eu perguntei Ela começou a declarar Agora que eu encontrei Ela começou a dançar A dançar, a dançar, a dançar A dançar, a dançar, a dançar Desce, rebola, desce, rebola, desce, rebola, desce Desce, rebola, desce, rebola, desce Desce, rebola, desce, rebola, desce Quando ela entrou no salão, eu parei lamento Sem olhar, no salão eu perguntei Ela começou a declarar, agora que me encontrei Quando ela entrou no salão, eu parei lamento Seu zinquejame, compreensão Seu zinquejame, sou seu olhar No salão eu perguntei Ela começou a declarar, agora que me encontrei Ela começou a declarar, a declarar, a declarar Essa é bola, 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 Fury Vamos sair, vai! Essa! Essa é quarenta graus! Vamos, João! Vamos, João! Vamos, João! Vamos, João! Chega mais um assim! 16, 1, 4! Vem no balanço assim! A massa é ver o salotado, galera de barco querendo dançar. A banda se prepara, o show é começar. Galera vem pra ver o S quando tocar. A banda se prepara, o show é começar. Aqui é só alegria, é pura diversão. Quero ver a poeira subir, o suor fica no chão. É beijinha que contagia, e sabe dessa dança. E quem não sabe, mexe o couro se balança. Querentinha pede o tempo, e mostra que tem borra no pé. O Roseiro que chama né? O Roseiro que chama né? Ela mexe, rebola, esfrega, esfrega. Bola de uma mulher. O Roseiro que chama né? O Roseiro que chama né? Ela mexe, rebola, esfrega, esfrega. Agarra logo essa mulher. O Roseiro que chama né? O Roseiro que chama né? Esse cara perde o tempo. Agarra logo essa mulher. A massa é ver o salotado, galera de barco querendo dançar. A banda se prepara, o show vai começar. Galera vem pra ver o S4 tocar. Aqui é só alegria, é pura diversão. Quero ver a poeira subir, o suor fica no chão. É beijinha que contagia, e sabe dessa dança. E quem não sabe, mexe o couro se balança. É beijinha perde o tempo, e mostra que tem borra no pé. O Roseiro que chama né? O Roseiro que chama né? Ela mexe, rebola, esfrega, esfrega. Bola de uma mulher. O Roseiro que chama né? O Roseiro que chama né? Ela mexe, rebola, esfrega, esfrega. Agarra logo essa mulher. O Roseiro que chama né? O Roseiro que chama né? Esse cara perde o tempo. Agarra logo essa mulher. É, 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 é. Ronaldo Forrozeiro é o nome dele. É, 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 é. E a galera chegou, o forró começou. E lançaram o meu forró E a galera chegou O forró começou E não tem hora pra parar Chegou, fiquem sem nada Tô chamada, mulherada Catarina, barbada Vem curtir o meu som Aqui só uma alegria Essa forró, muita folia E cerveja gelada E o uísque do bom Yeah, yeah, yeah Uou, uou, uou Cortinha e a cicla de show Yeah, yeah, yeah Uou, uou, uou Cortinha e a cicla de show Yeah, yeah, yeah Uou, uou, uou Cortinha e a cicla de show Yeah, yeah, yeah Uou, uou, uou Aqui só uma alegria O guardia chegou O esquema quatro Yeah, yeah, yeah Uou, uou, uou Cortinha e a cicla de show Yeah, yeah, yeah Guardinha esquina quadrejou E a galera chegou, o forró começou E não tem hora pra parar E a galera chegou, o forró começou E não tem hora pra parar Chegou o fim de semana, vou chamar a mulher dada Pra cair na balada, vem curtir o meu som Aqui são alegrias, são forró, muita folia De cerveja, gelada e o uísque do bom Iê, 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 uou, uou, uou Guardinha esquina quadrejou Iê, 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 uou, uou, uou Guardinha esquina quadrejou Iê, 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 uou, uou Guardinha esquina quadrejou Iê, 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 uou, uou Iê, 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 uou, uou Aqui tá bom, aqui tá bom demais Vamos que vamos, que vamos, que vamos Cê beija, mulher demais Aqui tá bom, toda boa, toda paz Mulher que tem dinheiro Não vou falando o meu nome O que é que eu quero mais Eu sou maluco, por favor Eu sou maluco, por favor E tô de forró em forró Curtindo panta cubana Com a meu tonta pt E na mulher, ela que manda Elas na frente, eu atrás Volta, 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 mão Cê beija, mãos e gritando Tira, ô tira, tira o pé do chão Aqui tá bom, aqui tá bom demais Vamos que vamos, que vamos, que vamos Cê beija, mulher demais Aqui tá bom, toda boa, toda paz Mulher tem que ter dinheiro Não vou falando o meu nome O que é que eu quero mais Sou maluco, por favor Olha, eu nunca vim do sol E quando eu tô, tô desmantelando Eu fico, eu fico, eu fico, eu fico, eu fico Até acabar o dinheiro E aqui tá bom, aqui tá bom demais Vamos, que vamos, que vamos, que vamos Cê beija, mulher demais Aqui tá bom, toda boa, toda paz Mulher tem que ter dinheiro Não vou falando o meu nome O que é que eu quero mais Aqui tá bom, aqui tá bom Aqui tá bom demais Vamos, que vamos, que vamos, que vamos Cê beija, mulher demais Aqui tá bom, toda boa, toda paz Mulher tem que ter dinheiro Não vou falando o meu nome O que é que eu quero mais Esse é meu forró No interior No interior Forró da capa da peste Cadê o nosso cizinho E na cidade De outro de paredão A novinha bombossuda E a citação tem no chão No interior Forró da noite inteira A galera deve dançar Chega a levantar ponteira A novinha se brigada Calterá dança O de chão E não vai dar A�vinha se brigada E não vai dar Vai e vai Reci体 no vagas Chega da volta a poeira Esse é meu forró, interior Forró da capa da peste Eu até passo o seu senhor Reino a cidade, encontro de paredão A mal vem a bomba surda E a cita se anda no chão E até me deu, é forró a noite inteira A gata na régua e dança Chega da volta a poeira E as novinhas se ligadas Com o seu peixe abaixada Muito louca, gata na poeira Vai e vai, espera na boca cheira Vai e vai, espera na boca cheira Chega da volta a poeira Vai e vai, espera na boca cheira Chega da volta a poeira Vai e vai, espera na boca cheira Vai e vai, espera na boca cheira Fora barco! Vai e vai Vai e vai, espera na boca cheira Chega da volta a poeira Vai e vai, vai Vai e vai Vai e vai, espera na boca cheira Chega da volta a poeira Vamos, vamos, vamos 40 graus Vai, vai, esta no meu casero Vai, vai Vai, vai, esta no meu casero 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 Alô galera porrozeira 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 Alô 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 Alô